Para você começar a fabricação de laje, o que você vai precisar? Você precisa de uma betoneira, porque eu não recomendo, você pode até fazer o concreto na mão. Mas, cara, põe pelo menos uma betoneirinha aí, que aí você vai render muito mais o seu serviço. Olha para você ver como é mais simples a fabricação de lajes pré-moldados. Você vai precisar de uma betoneira e você vai precisar das formas para as lajes. O que é a forma da laje? Nada mais é do que um perfil, uma viga U. A forma da laje é uma viga U. Inclusive, no meu e-book, eu tenho as dimensões desse perfil, dessa forma. É isso, galera. Praticamente é isso. Ah, eu preciso de uma desbobinadeira e não sei o quê. Tá, tudo bem. É bacana você ter uma. Mas, se você não tiver condição de comprar uma desbobinadeira, corta as ferragens ali, manualmente mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto